O J.A. de hoje fica por aqui chamando novidades, Cristina Rosane. Vem aí, o Globo Esporte, Paulo Brito de Casa Nova. É, de Casa Nova, o Globo Esporte a partir de hoje, viu Cristina, trazendo reestruturação no programa, com muitas novidades. E olha, estará sentado aqui comigo daqui a pouco, entrevistado todo especial, surpresa pra você, é em seguida no Globo Esporte. Você não vai perder tudo isso aqui, né? Até já, Cristina Rosane. Agora ele vai ficar impossível desfilando, né? Ficou bonito, vai andar do lado pro outro, tipo um mês assim, ó. Diz que vai emagrecer pra fazer o jornal assim. Tá precisando mesmo. Maravilha. Tchau. A gente fica por aqui, uma boa tarde, até amanhã. Tchau. Tchau.